e Grace Barra Cobre. Ele vai enfrentar Jefferson, o próprio, da cidade de São Gonçalo do Pará. Ele tem 31 anos de idade, 1,80m de altura e representa também duas academias, Alex Silva Chin e Academia Trainer. Ele é faixa roxa de jiu-jitsu e nós vamos para o combate com a arbitragem principal de o Alisson Big Bull. Está aí, após a orientação do Alisson Big Bull, do Alisson Torão, vamos para o primeiro round desse combate diretamente do FT Fight Championship. Os detalhes nas luvas em azul para o Juan e os detalhes nas luvas em vermelho para o Jefferson, o próprio. MMA Amador. Vamos com tudo, senhoras e senhores. Três rounds de três minutos. Pelo menos essa é a previsão. O Juan tenta um chute na coxa, o Juan, o Jefferson tenta o cruzado, responde com o low kick, vem com tudo tentando uma aproximação ali o Juan. Consegue colocar as costas do Jefferson na grade. A galera aqui vai à loucura. Tenta mais de um chute baixo ali o Jefferson, bem respondido ali pelo Juan. Juan vem com tudo. O Juan tem um envergadura um pouquinho maior, uma altura um pouquinho maior do que o Jefferson. E vem tentando fazer com que essa diferença de altura tenha total diferença na luta. Os dois atletas vêm se escudando. Tem tão cruzado, passou no batido. Protetor bucal, já caiu. Continua a trocação louca, frenética. Tenta ajoelhado agora o Jefferson próprio. Juan vem fazendo força e vem tentando através ali do grappling colocar as costas do Jefferson na grade. E ele consegue. Tá aí, o árbitro interrompe. Tempo. Protetor bucal de alguém aí saiu pulando por aí, ó. Foi lá pra fora do octógono. O Alisson Big Boon interrompeu o combate. Devolveu ali o protetor bucal ali pro Juan, porque foi da boca dele que saiu. E a luta volta pro centro do octógono. Primeiro round. Juan versus Jefferson próprio. Tenta um jab. Também ganhando o centro do octógono ali agora o Jefferson. Vem se movimentando, tentando achar a distância. Juan foi pra cima. Recebe contra-golpes. O negócio tá quente entre os atletas. Tenta agora um upper que passa no vazio. O Jefferson. Tenta mais uma outra combinação. Consegue um golpe bem aplicado ali na região da linha de cintura do Juan. Juan tenta a resposta. Tenta se aproximar do Jefferson. O Jefferson fica parado no centro do octógono. E assimila bem os golpes ali aplicados pelo Juan. Juan tenta aproximação de novo. Nenhuma pinta de jogo no chão, viu? Até agora a trocação tá rolando na parte de cima. Chute forte agora do Juan na coxa do Jefferson. Dez segundos para acabar o primeiro round. Já deu aquela olhadinha pro árbitro ali o Juan. Tomou ali um cruzado de direita. Tá aí. Final de primeiro round. Tem que prestar atenção no sinal do árbitro. Esquece ali os dez segundos. Porque antes de acabar o round. Tem um barulho ali das madeiras informando que faltam dez segundos para acabar o round. Então, quando você ouve barulho dessa madeira. Você não pode se desligar achando que o round acabou não. Tem que continuar. Só acaba na hora que o árbitro entra no meio dos dois atletas e interrompe o combate. Foi aí, então, o primeiro round dessa luta entre Juan versus Jefferson, o próprio. E aí, o segundo round. Vamos fora. Vamos para o segundo round. Luta entre Juan e Jefferson. Juan com os detalhes nas luvas em azul. E o Jefferson com os detalhes nas luvas. E também nos shorts em vermelho. O que vai facilitar demais aí a sua identificação. Jefferson vem ganhando o centro do octógono. Tenta ali uma aproximação. Tenta ali uma aproximação. Consegue ali um low kick para desestabilizar um pouco ali a base do Juan. Consegue engatar ali. Consegue engatar ali. Metralhou. Vem metralhando para cima. Vem com tudo o Jefferson. É trocação franca dos dois atletas. Ele não quer saber se vai receber o contragolpe. Ele quer nocautear. Mergulhou nas pernas agora o Juan. Jefferson defende. Consegue pegar o pescoço ali do Juan. Juan agora na posição de três apoios. Defendendo ali uma possível joelhada do Jefferson. Jefferson tenta colocar a luta no chão. Jefferson não quer que a luta vá para cima não. Quer que a luta continue. Até porque aí ele está dominando o seu adversário. Tenta correr para as costas. Juan defende. Na posição ali de quatro apoios para não tomar nenhum chute, nem uma joelhada no rosto. Mas é certo que agora ele vem tomando um atraso. Consegue levantar. Consegue agora laçar o pescoço. Agora é ele que consegue colocar para baixo. Para tentar finalizar. Mas já passou para a posição de cem quilos. O Jefferson já está ali com o seu pescoço protegido. E agora é o Jefferson que pode aplicar bons golpes ali na posição que ele está ali. Na posição norte-sul. Continua ali encaixado ali. O braço do Juan no pescoço do Jefferson. Mas era questão de tempo realmente para largar. Toma cuidado para não bater na nuca. Essa foi a orientação do Alisson Big Bull. Os atletas já bem suados. Já não consegue estabilizar uma posição. O atleta escorrega. Consegue aplicar bons socos ali. Agora o Jefferson. Luta em pé. Este é o segundo round. FT Fight Championship. Você acompanha ao vivo no território Tupiniquim. Tenta uma combinação com o upper e um direto. Acabou recebendo um contra-golpe ali. Que foi um jab de encontro ali do Juan para cima do Jefferson. Aplica agora um jab. Agora os atletas já estão mais cansados. Segundo round. Consegue um low kick. Agora o Jefferson. Dez segundos para acabar a luta. Big Bull já deu positivo ali. Daqui a pouco acaba o segundo round. É agora que os atletas vêm para cima. Fim de segundo round. Uma boa luta essa aí. Ótima luta. Espero que você aí de casa. Que esteja acompanhando aí a nossa transmissão. Esteja gostando. Ótimo combate de MMA. Amador aqui no FT Fight Championship. Em sua décima quarta edição. Corazão. 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 Segundos fora! Segundos fora! Segundos fora! Muito bem senhoras e senhores, segundos fora, é hora dos treinadores saírem, terceiro e último round, vamos lá para mais três minutos desta luta de MMA Amador entre Juan com os detalhes nas luvas em azul versus Jefferson, o próprio, com os detalhes nas luvas em vermelho. Chute baixo do Juan. Jefferson tenta dar uma encurralada ali no Juan. Boa esquiva. Saiu ali do jab de encontro que vinha do Juan. Ótima esquiva do Jefferson. Jefferson consegue uma ótima aproximação e consegue um ótimo cruzado de direita também. Olha lá, mais um. Parece que agora encontrou a distância, encontrou o caminho ali o Jefferson. Juan dá uma recuada, uma respirada. Recebeu ali um upper, tenta agora um jab de encontro. Recebe também uns contra-golpes ali do Jefferson. Jefferson vem tentando ganhar ali o centro do octógono, consegue um bom jab. Ótimo cruzado. Baixa a cabeça ali o Rian. Talvez para tentar ali uma queda, seja no single ou no double. Bem fechadinho. Agora o Juan. Está vendo que os golpes de encontro que está vindo do Jefferson estão entrando limpos. Aí ele levanta a guarda e tenta proteger um pouco. Olha lá, entrou mais um overhand de esquerda. O Jefferson vem dominando esse round. Consegue um ótimo upper exatamente no momento em que o Juan baixa a cabeça talvez para aplicar ali uma esquiva ou para aplicar um double leg. Tenta aproximação mais uma vez, Jefferson próprio. Alisson Big Bull acompanhando a luta bem de pertinho. Consegue ali um golpe na região da linha de cintura. Chutes baixos. Mais uma vez, chute baixo. Tenta responder ali o Rian. Vem recebendo golpes na região da linha de cintura. Consegue uma ajoelhada agora o Jefferson. Ótima esquiva. Rian agora que vai tentar impor o seu jogo. Consegue um clinch. Vai chamar na ajoelhada. E aí Rian, vai chamar na ajoelhada. Nada. Sai dali o Jefferson. Exausto já os dois atletas. Jefferson nem caminha para cima do Rian. Rian respira fundo. Já está respirando com a boca. Já recebe um golpe ali na região da linha de cintura. Mais um jab no queixo. Bem absorvido. Tá aí. A luta vai chegando no finalzinho, no último minuto desse terceiro round. Será que nós não vamos ter nenhum nocaute nem finalização nessa luta? A luta vai ficar nas mãos dos juízes? Os golpes já estão passando em branco. Já estão passando no vazio. Os dois atletas exaustos. Sute baixo. Dez segundos. A luta não acabou ainda não, Rian. A luta não acabou ainda não. Vai acabar. Não querem mais lutar. Não querem mais lutar. Faltando dez segundos, nenhum dos dois atletas arriscou. Nem o Jefferson. E nem o Rian. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. A luta não vai ficar nas mãos dos juízes. A luta não vai ficar nas mãos dos juízes. E nem o Rian. Mas o nosso site é meio que não é oportunidade. Além do que vai acontecer o vencedor do vencedor do vencedor do vencedor. Os juízes procuraram vitória por decisão unânime de defesa do Papião. Legenda por Sônia Ruberti